Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo. Mal de te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e imudece, onde tudo nos mente e nos separa. Que nenhuma estrela queima o teu perfil, que nenhum Deus se lembre do teu nome, que nem o vento passa onde tu passas. Para ti, eu criarei um dia puro, livre como o vento e repetido como o florir das ondas ordenadas.